São oito horas e três minutos, minha gente. O novo dia já está de volta, como foi combinado, intervalo rápido. Hoje é aniversário da cidade de São Paulo, 469 anos. E nós vamos falar sobre um ícone da cidade. São Paulo tem ícones como o Pacaembu, como o Minhocão, a Avenida Paulista, o Parque do Ibirapuera, o aeroporto de Congonhas. Mas tem o outro lado também. Você lembra do desenho do Superman? Tinha o Superman e o Superman bizarro. Tem os ícones bizarros da cidade de São Paulo. Um deles é Paulo Maluf, político histórico da cidade. Foi prefeito, foi governador, foi deputado, disputou inúmeras eleições aqui em São Paulo. E sobre ele pesavam e pesam diversas acusações de desvio de dinheiro público. E algumas deixaram ser acusações e passaram a ser afirmações. O Maluf, quem é de São Paulo, sabe, há muito tempo foi conhecido por aquele jargão que dizia, é o rouba, mas faz. Pois bem, ele fez uma avenida importante na zona sul de São Paulo, mas segundo o Ministério Público, roubou. 67 milhões de dólares desviados na gestão do ex-prefeito Paulo Maluf. 67 milhões de dólares, minha gente. Isso dá 340 milhões de reais na cotação atual. E esse acordo da Prefeitura com o Ministério Público prevê a devolução desse dinheiro para todos nós, cidadãos e cidadãs paulistanos de todos os cantos do mundo, inclusive do Rio de Janeiro. De onde veio a Isabela e Saleme, está sendo acolhida aqui em São Paulo. Espero que muito bem e vai poder aproveitar deste dinheiro que deve ser aplicado pela Prefeitura de São Paulo de maneira muito clara e transparente. Afinal de contas, esse dinheiro passou um bom tempo repousando lá nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal, não é isso, Isabela e Saleme? Bom dia para você e São Paulo está te tratando bem, né? Está sim, Colombo, está sim. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, desse montante que você disse, também convertendo para real, 226 milhões vão voltar para os cofres públicos municipais e o restante vai ser usado justamente para custas processuais lá no exterior. O acordo ainda vai ser homologado. E quem vai pagar a maior parte desse valor é o Banco BTG Pactual e em troca vai receber ações da Eucatex, a empresa que é controlada ali pela família de Maluf. A ação foi proposta pelo Ministério Público depois de uma extensa investigação que começou em 2001. A promotoria apontou que Paulo Maluf desviou mais de 300 milhões de dólares dos cofres públicos justamente por conta dessas obras, né? Pegam dinheiro do orçamento de algumas obras aqui. E esse dinheiro foi lavado no exterior e depois retornou para a própria empresa, a Eucatex, como forma de investimento. Entre 2010 e 2020 já tinham resgatado um montante em torno de 60, quase 65 milhões de dólares, mas ainda falta devolver 250 milhões de dólares aos cofres públicos. Maluf que aqui no Brasil acabou sendo condenado, uma pena de 7 anos e 9 meses de prisão. Essas investigações também acarretaram em algumas penalidades fora do país. A gente entrou em contato com o Maluf, com a assessoria dele, também com a Eucatex e aguarda um posicionamento. Já o banco BTG Pactual informou aquilo que eu expliquei, que é apenas o adquirente e nada tem a ver com essa ação, com esse processo. Eu volto com você. Valeu, Isabela. Isabela e Saleme, falando ao vivo direto de São Paulo, eu me lembro que em entrevistas com esse prefeito Paulo Maluf, ele sempre, quando a gente perguntava para ele, mas prefeito, é verdade que o senhor desviou dinheiro, tem dinheiro nas ilhas Caimã, etc. Ele dizia que não tinha e fazia um desafio, porque ele sempre foi um sujeito muito altivo. Dizia o seguinte, olha, se acharem um tostão meu em alguma conta no exterior, é de quem achar. Pois bem, acharam, não é pouca coisa e está voltando a quem de direito, a quem paga imposto em São Paulo.